Ok, o aparelho estava de cabeça para baixo, mas olha lá, está com 14.15, está bom, está carregando legal, ok? E entrando no módulo 13.6, essa diferença normalmente se refere ao módulo de injeção liberando ou não o carregamento da bateria. Se ela já tem carga, o módulo não libera a carga para a bateria, ok? Vamos ver aqui o que é que nós temos mais, vamos ver, ar-condicionado nós não temos, sonda lâmbida travadinha, não tem correção, ela está fora do padrão, ok? Angulo da borboleta simpático, borboleta fechada, borboleta em cargas parciais, estágio 2, né? Temperatura da água ainda não chegou no limite. Vamos ver aqui o que é mais que nós temos. Vamos aguardar agora a temperatura da água subir para a gente ver e ligar a ventoinha para a gente ver qual é a temperatura que ela está trabalhando. Vamos ver aqui, 60 graus lá no cavalete, olha lá, 57 graus. Aqui já está marcando 71, tem uma diferença muito grande, tá? Esse de cima aqui, olha, é que informa a temperatura. Vamos ver o de baixo. Ele tem dois, né? Ele tem um outro sensor que fica ali embaixo, olha. Não está dando para ver, está meio escuro. Mas vamos ver aqui embaixo qual que é a temperatura. 75 graus, olha. Ok? Eu já peguei uns carros aí com tomada invertida. Nós vamos dar uma olhadinha nisso para ver se a tomada não está invertida. Ok? 74 graus a indicação. Vamos ver qual que é a temperatura. 60. Vamos ver lá embaixo. 68. 49, 59, 50 graus na subida. Olha lá. Lá embaixo aqui. Ela está com... A água está circulando diretão. Eu não tenho válvula termostática nesse carro. Com certeza. Com certeza absoluta. Aparentemente o motor está meio que redondo, né? Está dando umas falhadinhas, dá umas trupicadas de vez em quando, mas está simpático. Olha o tempo de injeção caiu bem. Água 77 graus. Sonda lambda com correção, mas muito pouquinha correção. Está muito estranha essa sonda, viu? Travadona, ó. Ela devia variar mais. Não está variando corretamente. Ok? Muito doido. Vamos ver o que mais que nós temos. Olha, a correção da sonda, ela fica travada. Travada, né? Não está muito legal, não. Mas é provável que seja injeção, tá? O tempo de injeção caiu bem, ó. Ok? E vai esquentando, o tempo de injeção vai ficando legal. Acho um pouco alto, hein? Esse valor de 16 graus, 15, 17. Avanço de ignição. Vamos testar a ignição daqui a pouco. Tá? Ok. Vamos ver se ele gerou o código de falha? Vamos lá. Vamos lá. Captura de código de falha. Vamos esperar. Esse módulo de injeção, ele é um pouco mais lento que os outros, né? Um sistema mais antigo. Valeu. E ainda não tenho nenhum código de falha registrado. Tá? Vamos voltar. Ok? Legal. Eu tenho aqui testes de atuadores, informações de CM, funções especiais, né? Depois a gente vai dar uma geral nisso daí. Aguenta aí que a gente já volta. E aí... E aí...